poderia entrar nesse lado da alimentação a gente entra um pouco em umas perguntinhas que a gente acabou desviando com a pandemia teve maior quantidade de pessoas obesas também então a gente vai entrar em dois paralelos o primeiro paralelo é a pessoa tá obesa e ela tem que se aceitar obesa pra uma questão de autoestima e o segundo paralelo é a saúde dela enquanto obesa como é que trabalha isso? entre, olha eu sei que você tá obesa mas você tem que se aceitar como obesa mas ao mesmo tempo você tem que fazer exercício você não pode parar como é que você trabalha essa pessoa? Marcelo falando ainda porque assim a minha frase é a gente vai trabalhar a saúde a estética é consequência que eu coloco assim não tem problema a pessoa então o que desmotiva muito quando a pessoa vai na academia ela procura pra ficar bonito estética é o contrário ela tem que procurar pra saúde e a estética vai vir nossa, acho que a academia e a falência dependesse de mim se eu procurasse estética e ela vai vir mas a estética vai vir é claro que assim não vem de um dia pro outro por que que desanima? porque todo mundo é imediatista não é de imediato é uma sementinha que você vai plantando então vamos dar um exemplo assim por exemplo da Jojo Todinho que aí todo mundo conhece ela a Jojo Todinho eu tenho 1,60m eu acho que parece que ela é mais baixa do que eu e tá com o peso bem elevado eu até eu acabei de saber que ela vai fazer talvez a bariátrica se eu não me engano eu li alguma coisa e assim então não é não tem problema a pessoa ter uma barriguinha é sim são as consequências não é a pessoa se aceitar obeso é sim tudo tem um preço tá é o que eu vendo e eu falo não é pra ficar forte não é pra ficar magro não é pra se comparar com aquela influência digital que ela fala que ela toma água com limão com não sei do que aí fez lipo LED HD exatamente aí ela fez lipo ela faz tira daqui põe ali põe bumbum põe prótese entendeu é uma mentira entendeu acho que a pessoa ela tem que estar saudável pra trabalhar a obesidade a indústria de cirurgia colástica tomou essa Brasil é primeiro não é? é primeiro ou segundo aqui tem até turismo desse estético as meninas o filho do Faustão né ele já fez bariátrica e antes dele fazer 18 anos tipo uma bariátrica preventiva? é melhor ouvir ah era? é ah não sabia eu não conheço ah tá é mas assim ele tem ele era ele era muito novo não porque eu fiz o raciocínio da Angelina Jolie retirou os seios pra prevenir um câncer que ela tem agora entendi você quer dizer não eu nem sei se tem não tá super certo não aí ele é um menino como que uma pessoa já vai pra uma coisa tão agressiva entendeu? porque a bariátrica resolve muita coisa resolve mas ela deixa muita coisa sequela então aí voltando da obesidade porque tem uma certa forma aí tem uma avaliação física se ela vai no médico né aí vai fazer tem uma avaliação que fala RCM relação RCQ relação cintura quadril então o abdômen a partir do momento que ele está é uma coisa de olhômetro acima do seu peito acima do seu peito a frente você já está no grupo de risco do grupo de risco o que é grupo de risco? é diabético é hipertenso é gordura no fígado né que é perigosíssimo então isso é um fator de risco aí pra desencadear aí um um AVC um infarto então essas coisas não tem problema a pessoa tem uma barriguinha você sabe está um pouco acima ali do peso ela precisa ser lá embaixo e aí tem o IMC que é o índice de massa corpórea que eu particularmente não não utilizo isso porque quando é o mais famoso né é o mais antigo né sim porque quando a pessoa vai subir na balança é a balança pesa tudo ela pesa osso ela pesa órgão ela pesa músculo ela pesa gordura a roupa que você está usando é se tiver de roupa mas a cabeça né o tamanho da cabeça essas coisas tudo é de peso na balança eu só de cabelo eu só de cabelo no braço deve dar 5 quilos então aí vai pesar pesa tudo então o ideal seria fazer a avaliação física de composição corporal então o que que eu falo mas sempre que a pessoa pode fazer essa avaliação que acaba encarecendo um pouco mais então faz fotos e vê pela roupa é nessa avaliação que mede também a idade biológica não 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 e é possível você reverter essa idade biológica a idade biológica se eu não me engano o pneumologista faz o cardiologista dá pra fazer não que vai fazer sempre dá porque eu lembro não sei quem uma amiga minha possui é não vou falar o nome mas eu sei que ela tem mais de 30 mas a idade biológica deu tipo 22 e é possível por exemplo você retardar mais isso tipo 22 passar pra 20 através através da atividade física principalmente da musculação e alimentação e alimentação o sono reparador é uma série de fatores mas tem um exame o exame de sangue que faz que também detecta isso tá não vou recordar o nome dele agora mas através desse exame de sangue dá pra ver qual é a idade que o seu organismo está que a sua saúde de sangue a sua saúde entendeu Andri é uma pessoa obesa fazendo musculação aí eu entro nesse ponto a musculação somente ela emagrece ou não emagrece tem que fazer um exercício aeróbico junto é é outra coisa vocês vão ficar chocados assim pra emagrecer o emagrecimento que a gente tá falando é perda de gordura porque falar emagrecimento é perder peso e aí subir na balança mas o que você perdeu perdeu massa muscular a partir do momento que você perde massa muscular você tá adoecendo você não tá emagrecimento você tá perdendo peso então vamos falar de perda de gordura sim tá porque tem que manter a massa muscular não pode perder massa muscular porque aí você perde osso já pararam pra pensar que o coração é músculo e quando você não faz musculação você tá prejudicando seu coração seu pulmão seus rins eu tô chocando com você tô chocando o cardio o cardio é fundamental porque por muito tempo você falou assim ah você quer emagrecer faz aeróbico e sim se fazer aeróbico e não fizer musculação vai lesionar aí você perde músculo também junto seria mais ou menos isso massa muscular durante a corrida sim e aí a musculação te ajuda a repor a massa muscular também mas se não fazendo você fica só perdendo você fica por isso que todo corredor é magro não corredor é de maratona nossa eu sou muito ingênua na educação física é e assim é tanta coisa pra desmitificar que antigamente colocava que a pessoa quer emagrecer não então você emagrece você tem que fazer aeróbico você quer já ouviu dizer também aquele negócio assim ó aí você quer ganhar resistência então você coloca menos carga carga e mais repetições então isso tudo quer ganhar músculo você coloca carga menor com mais peso então isso aí na realidade é um mito que os alterofilistas atrás porque também é assim eles fazem junto a dieta então quando eles comiam menos eles não tinham tanta disposição não é fraqueza porque também as pessoas são assim nossa mas se eu não tomar café da manhã se eu não comer tudo isso aqui eu não consigo fazer exercício eu vou desmaiar não que é outra coisa também que é o jejum sabe claro que não é feito pra todo mundo mas na era cetogênica né tinha que na era cetogênica na era paleolítica que eu misturei aqui a dieta cetogênica na era paleolítica não tinha não tinha comida não tinha nem geladeira né então o que que a pessoa tinha que fazer o homem tinha que ir lá caçar né guarda com fome e caça e vai com fome em jejum e ia caçava passava aí quantas horas caçando aí um tigre um pontinho um leão né aí voltava tinha que cortar aquilo preparar acender o fogo entendeu então isso a gente ainda carrega essa era biologicamente tá no nosso cérebro ainda a gente ainda tem esses resquícios que quando é vou dar esse exemplo assim agora na pandemia não vou falar de fome eu vou falar a hora que a greve dos caminhoneiros falou assim a greve dos caminhoneiros o que que as pessoas fazem estoque de comida e de gasolina e combustível é e combustível entendeu a lei já tem o primeiro combustível exatamente porque a gente aciona alguma coisa que a gente carrega dos nossos antepassados que é instinto de sobrevivência é instinto de sobrevivência mas quando é quando a palavra me sumiu agora quando zera as coisas assim escassez escassez muito obrigada Ciro é isso a gente tem esse instinto então toda vez que a gente pensa de escassez por isso quando está fazendo dieta o corpo também é muito resistente porque ele entra em choque nossa ele mandava tanta comida aqui pra mim agora não está mandando mais o que será que está acontecendo então chega certo momento que para também entendeu o nosso organismo ele adapta muito rápido então a gente ainda carrega essas coisas aí da era paleolítica e aí eu pedi lá a pergunta que você me fez que aí eu fui chegando que eu fui misturando que era na verdade se a musculação emagrece ah é do emagrecimento do emagrecimento aí vinha de correr que era só correr né correr fazer caminhada andar de bicicleta nadar as atividades aeróbicas que emagrecia não não é você fazer as atividades aeróbicas é fundamental para que o seu sistema respiratório tá seja bom expandir o pulmão trabalhar o pulmão já viu a gente fala assim a pessoa está mais ofegante você sobe três uma escada então você sobe a escada do serviço né Marcelo e aí cansa né você fica ofegante quando você vai correr Ciro quando você vai jogar peteca isso aqui é hiperventilar tá então você tem você tem que trabalhar também esse sistema né essa capacidade respiratória mas o que vai te ajudar a emagrecer é perder gordura é muita coisa que envolve é a musculação não esquece musculação aí você pode fazer pláxio yoga tai chi jogar vôlei jogar peteca pode fazer tudo tem que fazer esse trabalho da capacidade cardiorrespiratória tá alimentação sono reparador e controle do estresse através de meditação terapia tem que ter esse controle porque a pessoa pode às vezes ela fazer tudo certinho mas o nível de estresse dela é lá em cima que assim o cortisol fica muito alto esses exercícios não ajudam nesse controle do estresse dependendo do grau de estresse da pessoa não então é muito individual resolve sim para a maioria ajuda bastante ajuda muito mas tem pessoas que trabalha tem gente que é naturalmente estressada é que trabalha vamos pensar gente que trabalha com bolsa de valores gente que trabalha com coisas tristantes 14 horas por dia gente que pessoas que que fazem turno você já parou para pensar é o organismo como é confuso trabalha na urgência no hospital trabalha na urgência no hospital o cirurgião o estresse que é um cirurgião que está ali um neurocirurgião está com a sua cabeça aberta com a sua coluna aberta um neuro um cirurgião de cardiologista ele vai fazer abrir o seu coração olha que estresse então são profissões que geralmente são estressantes então não tem como e lembrando lembra que eu falei assim no começo que ter saúde também depende de muita coisa são muitos fatores é muito difícil é o fator genético é o que você herdou que você herdou epigenético a sua mãe quando estava gerando você o que ela passou ela passou por algum estresse o que ela comeu isso também contribuiu e aí quando você nasce o que você comeu até hoje como que é a sua vida então é muito complexo é muito difícil não é só falar assim nossa vamos emagrecer fala de comer vai para a academia não é aí tem aquela dieta verde tem a pessoa que come alface o dia inteiro é loucura então é muito complexo não é simples assim então vamos trabalhar a saúde que é o que a gente pode vamos fazer assim vamos pensar assim vou para a academia vou fazer uma musculação que é para a saúde que é o que eu falei que é o básico pelo menos manter os ossos fortes a locomoção eu dava aula para a terceira idade também já trabalhei no SESC dava aula para a terceira idade e eu trabalhava isso com eles equilíbrio porque a partir do momento que a gente perde massa muscular a gente perde o equilíbrio se você perde o equilíbrio você cai se você cai você fratura se você fratura você vai ficar de cama diminui a chance de você voltar a ter aquela saúde porque o idoso principalmente ele tem que se sentir útil aí mexe com a autoestima dele e aí se ele ficou de cama ele depende de terceiros ele não pode mais fazer tudo aquilo que ele fazia ele cai em depressão e muitos vêm a falecer então viu como que é complexo não dá para falar assim olha Marcelo você faz essa musculação você come você come só essa couve aqui não é muita coisa envolvida então vamos só cuidar da saúde tentar cuidar da saúde tentar alimentar tentar fazer todas essas coisas perfeito ninguém é para conseguir ser perfeito são os atletas de ponta mas que não tem uma durabilidade de vida eles superam os limites eles superam quantos atletas que a gente vê infartando já viu? morreu no campo falando em copa teve aquele atleta de Dinamarca que antes da copa ele caiu no meio do campo problema de coração exatamente porque supera e entrar nesse lado da copa do futebol eu vi uma vez não sei se é verdade mas que não sei se é verdade Tchau.